A Pena de Sonho Ah, pena que o sonho acabou Nada mais resta que eu possa fazer Vou vivendo só por viver Eu sei, você tem as suas razões Mas veja bem, não vale a pena sucumbir Não é a solução Um amor vai, outro amor vem Olha, por que você não volta um pouco no tempo? Quantos momentos de felicidade vocês tiveram juntos, não é verdade? Juras de amor, mil promessas, não foi bom? Não valeu a pena? É, então põe essa cabecinha no lugar Eu sei que acidente é acidente Vamos, pare com isso De tempo ao tempo Não fique triste Você é tão jovem Ah, pena que o sonho acabou Nada mais resta que eu possa fazer Vou vivendo só por viver Ah, pena que o sonho acabou Nada mais resta que eu possa fazer Vou vivendo só por viver É, foi trágico, eu sei Você até parecia que estava adivinhando Você bem que avisou Não vai Não vai E eles foram Uma curva Uma derrapagem Duas vidas Você já pensou? Eles podem estar lá em cima olhando para você Olha Olha Essa maneira de pensar não leva a nada Não se esqueça que você também é filho E os seus pais Força Tenha fé em Deus Desista dessa ideia Procure esquecer Procure esquecer Confie em mim Eu quero te ajudar Somente te ajudar Ah, vou procurar esquecer A vida não pode parar Vou viver Vou confiar em você Ah, vou procurar esquecer A vida não pode parar Vou viver Vou confiar em você Ah, vou procurar esquecer A vida não pode parar Vou viver Ah, vou procurar esquecer Ah, vou procurar esquecer Ah, vou procurar esquecer Ah, vou procurar esquecer